eu procuro sempre trazer segurança do trabalho de maneira objetiva e hoje vamos tratar uma questão e um tema posterior sobre inspeções de segurança uma questão aqui aplicada já agora em 2023 e a questão diz o seguinte a vistoria técnica realizada no local de trabalho realizada conforme o planejamento das atividades do setor de saúde e segurança do trabalho de maneira programada é denominada então esse tipo de vistoria de forma planejada conforme as atividades do setor é uma inspeção letra A comum, inspeção letra B de acompanhamento letra C por demanda ou letra D periódica qual tipo de inspeção está relacionada a uma vistoria ao local de trabalho de forma planejada pela equipe de segurança do trabalho pelo setor de segurança do trabalho então vamos avançar o gabarito é a letra D grave muito bem quando mencionar uma inspeção previamente agendada programada em determinada data é uma inspeção do tipo periódica perfeito? grave essa informação outra inspeção comum é a inspeção de rotina aquela que acontece mais frequente e a inspeção eventual aí ela gera uma frequência bem menor por exemplo pode ocorrer como quando vem um órgão de fiscalização é oficial e faz um eventualmente faz uma fiscalização para ver se está tudo dentro das conformidades portanto guarde essas distinções ok? avançando aqui imagine que numa inspeção periódica essa porta aqui não existisse ou seja a pessoa fosse utilizar esse digamos que aqui tem um vaso sanitário e a pessoa no caso aqui é chuveiro mas digamos no caso de um vaso sanitário aqui um gabinete sanitário e não tivesse essa porta ou seja a pessoa usasse mas não tenha aqui uma privacidade qual forma estaria sendo infringida? tente raciocinar depois vamos para a próxima tela nesse caso aqui nesse exemplo fictício no caso de uma inspeção periódica ele ficou ali um 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 componente do do sanitário que tem que ter uma bacia sanitária ou seja aquele gabinete ali e ele e eles não tivessem ali aquela porta ele estaria infringindo aqui a norma 24 esse item C ó o os componentes destinados a bacia sanitária devem ser letra C dotados de portas independentes provido de que? de fecho ou seja que possam ser fechadas ali trancadas ali com a fechadura por exemplo então nesse exemplo aí nessa situação criada seria uma inspeção periódica que identificasse essa irregularidade estaria descumprindo a NR24 especificamente aqui e não prover um fecho ok? não se permite fechar então a porta estivesse sem porta ok? uma dica rápida aqui gostou? deixa o joinha como também seu comentário e quer adquirir o conteúdo que mais aprova na área de segurança do trabalho como também para crescimento profissional clique no link abaixo do vídeo do kit ST ok? fique com Deus até nosso próximo vídeo bons estudos tchau tchau